Eu tô de la coxa e ela vem jogar pro pai Sabe que eu sou do corre, tô gastando demais Jack, Dennis e Bucanas, tudo na nossa mesa Carne de piranha, é a sobremesa, miso no Sorayama Tô pisando fofo, mais de 20k, pra gastar no bolso Ela se pergunta se o papai é mafioso E a grana do esporte que tá me largando os trocos Então chama a Gabi, que às vezes dá PT No pique BBB, ela sabe o macete Só que dessa vez tem resistência no cacete Quero ver o quanto essa piranha aguenta leite Pois é, nossa vida é louca, louca é nossa vida Um brinde pra nós que já sofreu na vida Eu me lembro bem de quem desacreditava Rico Benovito de robôs ou uma quebrada Preto, marrento, cheiroso, a cara do enquadro Com a loira do lado, bico acha que é fácil Pensa que é fácil Preto, marrento, cheiroso, a cara do enquadro Com a loira do lado, bico acha que é fácil É o GM no beat, emplacado, mas eu Emplacado, mas eu Eu tô de lacoste e ela vem jogar pro pai Sabe que eu sou do corre, tô gastando demais Jack, Dennis e Bucanas, tudo na nossa mesa Carne de piranha, é a sobremesa Com os amizu no Sorayama, tô pisando fofo Mais de 20k pra gastar no bolso Ela se pergunta se o papai é mafioso E a grana do esporte que tá me largando os trocos Então chama a Gabi, que às vezes dá PT No pique BBB, ela sabe o macete Só que dessa vez tem resistência no cacete Quero ver o quanto essa piranha aguenta leite Pois é Nossa vida é louca, louca é nossa vida Um brinde pra nós que já sofreu na vida Eu me lembro bem de quem desacreditava Rico Benovito de robôs ou uma quebrada Preto, marrento, cheiroso, a cara do enquadro Com a loira do lado Bico acha que é fácil Pensa que é fácil Preto, marrento, cheiroso, a cara do enquadro Com a loira do lado Bico acha que é fácil É o GM no beat Emplacado, mas eu não fui emplacado, mas eu Bico acha que é fácil 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 Bico acha que é fácil